E pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um item que pode ser muito bacana para o seu setup ou para carregar por aí, um monitor portátil da marca YouPerfect, estou falando do modelo YouSetup E7, ele conta com tela Full HD de 15.6 polegadas e também touch, um produto muito mais muito bacana mesmo, eu deixo o link na descrição caso você se interesse, e coisa mais bacana ainda gente, é que ele é enviado diretamente do Brasil, ou seja, não tem taxa, você compra o produto, ele é enviado diretamente aqui do país, é só você receber, e vem por Sedex, e vem muito rápido, o meu chegou bem rápido mesmo, e antes da gente prosseguir, convido você a seguir nas redes sociais e entrar no nosso grupo de promoções, o convite está na descrição, e também o QR Code na tela, eu posto não só essa, mas outras promoções lá também, beleza? Bora para o unboxing do produto. E bom gente, o produto vem em uma caixa simples, porém muito bem embalada, enquanto vocês estão vendo aí a nível de curiosidade, o meu gente foi postado no dia 8 de maio de 2023, e chegou aqui em casa no dia 10 de maio de 2023, ou seja, é bem rápido, bem rápido mesmo para você que vai comprar. E na caixa gente, fora o monitor, a gente encontra aí 4 cabos, um dele é mini HDMI, no caso mini HDMI para HDMI, encontramos também um conjunto de cabos USB-C para USB-C, no caso 2, está aí também um cabo USB-C para USB-A, né? E junto com isso a gente tem também a fonte de alimentação, né? Para você conectar na energia, mas lembrando que ele pode pegar energia também de algum dispositivo, caso esse dispositivo tenha suporte. Temos também o manual contendo todas as instruções necessárias de conexão, também algumas coisas relacionadas, né? A configuração de menu e coisa do tipo, para você deixar ele, né? Com a imagem que te agrada mais, e claro, nós temos o monitor junto com uma capinha, gente, está uma capinha que vem nele, capinha de couro e também magnética, tá? Eu já vou falar dela já já, mas é um material muito, está mais muito bem construído, monitor de excelente qualidade. E na lateral esquerda, gente, nós temos um de dois, né? Alto-falantes, porque ele é estéreo, a gente tem também uma barrinha de rolagem, né? Para você navegar entre os menus, e também é o botão, né? Para você iniciar o menu de forma manual, a gente tem uma porta USB tipo C, e tem uma saída de fone para você conectar um fone com uma entradinha P2, né? Lá do outro lado, na lateral direita, a gente tem outra, né? Saída de som, como eu falei, ela é estéreo, a entradinha mini HDMI, e duas portas USB tipo C, que servem tanto também, né? Para alimentação, quanto para transferência de dados. Uma delas é OTG, que permite que você conecte pendrives e até mesmo disco rígido. E como eu falei da capinha, gente, ela é magnética, tá? Ela permite que você cole, simplesmente coloque ali próximo, né? E vai automaticamente grudar no monitor, tá? Isso facilita demais a sua vida, e tem um jeitinho certo, caso você queira deixar ele inclinado, tá? Eu estou mostrando aí para vocês no vídeo, né? Você dobra ali a parte que fica de trás, aí você tem dois níveis que você pode colocar na parte da capinha que fica debaixo do monitor, aí você regula o nível de inclinação, né? Dependendo aí da sua utilidade. E agora eu vou testar, né? E mostrar para vocês algumas coisas que você dá para fazer com ele, né? A aplicabilidade, né? Vamos dar uma navegada nos menus e tudo mais. E pessoal, e as possibilidades que você tem com um monitor desse, é impressionante, ó. Vou mostrar para vocês aqui o menu, a gente pode aumentar e diminuir o volume dele, né? Se a gente clicar, aparece o menu, como vocês podem ver aqui, ó. Infelizmente, o menu não é touch, tá? Mas você pode ali mover, né? O brilho, o contraste, dentre outras coisas. E selecionar a fonte também de transmissão, que é o mini HDMI ou pela porta USB tipo C. No caso, está para seleção automática, eu estou usando a porta USB tipo C. E estou utilizando aqui, gente, o meu Samsung Galaxy S9 Plus, tá? Ele tem suporte para transmitir imagem diretamente da USB tipo C. No caso, passando imagem e também energia. Ele que está alimentando o monitor, ele não está ligado na tomada, né? No próprio manual, vem algumas coisinhas aqui para vocês verem de modelo de celular que tem suporte a essa função, né? Que é conhecida como MHL. Olha só, podem ver que aqui está listando, ó, modelos da Samsung, né? Também da Huawei e também tem outras marcas aí, vocês têm que procurar, tá? Mas lembre-se, seu telefone precisa ser compatível com essa tecnologia, tá? Tem alguns notebooks que também são, estão muito atentos a isso na hora de comprar. E quando o seu celular tem essa função, gente, você pode utilizar com touch, ó. Como vocês podem ver, eu estou usando o touch no monitor. Aí você pode, né, trabalhar do jeito que você quiser. Posso abrir aqui, ó, as mensagens. Posso abrir o navegador. E aí vai dar sua utilidade. Mas você pode usar com touch em uma apresentação, né? E aí vai de cada um do jeito que vai utilizar. Pode conectar um mouse, um teclado, servir, né? Ele tem aqui, por exemplo, o S9 Plus tem um modo para você servir como se fosse um PC, né? Você pode utilizar ele como um PC mesmo, que é excelente. E as possibilidades são infinitas, né, gente? Aí lembre-se de verificar o seu telefone. Você pode também, gente, conectar o seu console, ó. Tá aí o PlayStation 4. Ele aqui conectado no mini monitor, né? E qualquer console aí com HDMI, né? Seja antigo ou novo, né? Você pode comprar aí um conversor HDMI. Vai funcionar tranquilamente, né? Você pode ter um setup, né? Portátil para você jogar, né? Vai viajar, quer levar o console, leva a telinha junto, leva o mini monitor, né? Que você vai ter ali sua jogatina aonde você quiser. E por último, gente, queria mostrar aqui para vocês, ó. Estou com o meu mini PC aqui, o X3 G2. Tem vídeo dele aqui no canal. Configuração excelente, tá? E como eu falei para vocês, né? Isso aqui é o mini monitor. E este mini PC, gente, é como se fosse um notebook sem tela, né? Ele tem um hardware. É que tem ali uma USB tipo C. Eu conectei USB tipo C diretamente nele. Ou seja, está sem cabo de força. Está só sendo alimentado pelo mini PC. E por ter essa função, eu consigo usar, inclusive, o touch aqui no Windows, ó. Vocês podem ver, eu estou utilizando o touchzinho, ó. E eu consigo navegar perfeitamente usando o touch como se fosse um notebook. Como eu falei, alguns PC's, né? E mini PC's tem essa função, assim como o notebook, né? E você pode navegar utilizando o Windows tranquilamente. Posso abrir aqui, por exemplo, gente, o navegador. Está aqui no canal do Sr. Linguista. Se inscreva lá, ó. Os videozinhos que eu postei. Eu posso colocar tudo aqui, ó. Vamos colocar este aqui do início. RG353P. E, ó, tem o som também, ó. O som eu posso aumentar e diminuir. Olha lá, ó. Usando aqui o switchzinho. Tudo isso utilizando o mini monitor. Muito bom mesmo, gente. Muito prático. Aí vai de você para qual finalidade você quer ele no seu setup. E, pessoal, novamente, mais um produto top aqui para vocês. Monitor 100% aprovado, né? Você pode usar ele como segundo monitor, por exemplo, né? Ligar ele no seu notebook. As aplicações, como eu falei no vídeo, são várias, tá? E, como eu falei, ele sai direto do Brasil. Enviado direto aqui do Brasil para você. Então, você não tem risco de taxa comprando pelo site da YouPerfect. O link está na descrição. Um modelo bacana custando menos de mil reais para você utilizar aí no seu dia a dia. Muito obrigado a todos e fui! E aí E aí Obrigado.